E aí galera, sejam bem-vindos, meu nome é Karen Campana e hoje nós vamos aprender verbos que no infinitivo são terminados em ar, ou seja, primeira conjugação, er, segunda conjugação e ir, terceira conjugação. Lembrando que hoje nós vamos falar desses verbos, porém os verbos regulares dentro dessas conjugações. Alguns apenas para introduzir vocês sobre o assunto. Vamos nessa, presente, passado e futuro, tudo os mais simples, os mais utilizados, tá? Não vou falar de todos porque são muitas as conjugações, mas para você já ter uma ideia como funciona. Verbos regulares da primeira conjugação. Poderíamos citar aqui, por exemplo, Amar, falar, chamar, estudar, achar, cantar. Vamos conjugar, por exemplo, o verbo falar. No presente do indicativo nós temos Nas pessoas do plural Vamos ao pretérito perfeito, ainda com o verbo falar. Eu falei, tu falaste, você falou, ele falou, ela falou, nós falamos, vós falastes, vocês falaram, eles, elas falaram. Vamos ao futuro do verbo falar, futuro do presente. Eu falarei, tu falarás, você falará, ele, ela falará, nós falaremos, vós falareis, vocês falarão, eles, elas falaram. Note que o radical do verbo falar sempre vai ser o mesmo radical dentro de todos estes tempos verbais. Observe aí na tela para vocês terem noção de como funciona isso. Agora nós vamos ver um verbo que é da segunda conjugação. E antes disso eu queria citar alguns para vocês, alguns desses verbos que são regulares. Comer, viver, aprender, correr, debater, beber. Vamos conjugar o verbo comer. No presente do indicativo nós temos Pretérito perfeito do indicativo do verbo comer. Eu comi, tu comeste, você comeu, ele, ela comeu, nós comemos, vós comestes, eles, elas comeram. Futuro do presente do indicativo do verbo comer. Vamos ver alguns exemplos agora de verbos regulares da terceira conjugação. Exemplo, partir, dividir, desistir, cumprir, assistir, adquirir. Vamos conjugar o verbo dividir. No presente do indicativo eu divido, tu divides, você divide, ele, ela divide, nós dividimos, vós dividis, eles, elas dividem. Vamos ao pretérito perfeito. Eu dividi, tu dividiste, você dividiu, ele, ela dividiu, nós dividimos, vós dividistes, vocês dividiram, eles, elas dividiram. Futuro do presente. Aí uma diferença entre Pretérito perfeito e Futuro do presente, vejam a terminação. Quando nós falamos em Futuro, termina em ão. Quando nós falamos em Pretérito perfeito, termina em ão. A-N. Obviamente que os brasileiros muitas vezes falam de forma muito parecida, o que dificulta na hora de ouvir. Mas, por exemplo, de uma forma normal, como eu falaria. Tônica na última. Enquanto que no Pretérito ficaria FALARÃO. Note a tônica, para não haver confusão, já que os brasileiros muitas vezes fazem quase que a mesma terminação. Quando a gente fala em Pretérito perfeito, o A-N, nós temos ão. Os brasileiros acabam falando o ão, às vezes. Mas, como que você pode identificar? Note a tônica. FALARÃO. Enquanto que no futuro, a tônica vai estar na última sílaba. FALARÃO. Viram a diferença? Por aí você já consegue identificar, apesar deste erro dos brasileiros na pronúncia. E para os verbos que são raríssimos, como por exemplo o verbo POR, que termina em OR. Ele é da segunda conjugação, até pela origem da palavra, que era POER. Entenderam? Então vai se dar na segunda conjugação e a gente pode ver esse verbo especificamente em outra aula. Espero que tenham gostado. Deixem aqui nos comentários dúvidas. Hoje foi apenas para ver como funciona a conjugação dos verbos. Regulares. Até a próxima. Se inscrevam no canal, deixem aqui nos comentários, curtam, compartilhem. Enfim, até a próxima. Se inscrevam no canal, deixem aqui nos comentários.